Mistério inacreditável que aconteceu e está acontecendo na Turquia, mas eu estou aqui para trazer informações relevantes, para aguçar o nosso entendimento acerca das coisas futuras, dos sinais dos tempos, dos sinais de Deus para a humanidade. Acredito eu que a maioria de vocês já viram essa imagem dessa nuvem, mas não se trata só da imagem dessa nuvem, a informação que eu trago aqui para vocês, mas sim o que se relaciona ao mapa, ao mapa da Turquia que envolve Turquia, Irã, Iraque, Israel e Síria. É algo assim de arrepiar. Quando eu vi, eu fiquei meio que sem acreditar. Eu disse, não, é uma fake news. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes, vou passar algumas imagens e quem quiser me chamar de louco, gente, fica à vontade. Porém, contra fatos, não há argumentos, não tem... Até o incrédulo vai ter que acreditar no que eu vou mostrar aqui, gente, tá bom? Eu sou o Sátrio Araújo aqui da TV Paraú. Se você gostar, se identificar aqui do meu conteúdo, eu peço o seu apoio, tá bom? Então, curta, me siga, deixe o seu comentário, compartilhe. Desde já agradeço, preciso muito do seu apoio. Então, vamos lá. Isso aqui é uma nuvem. Olha só, peraí. Deixa eu crescer aqui, deixa eu crescer aqui para vocês verem melhor. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Só um instantinho aqui. Um momentinho. Olha só, essa nuvem aí, gente, essa nuvem aí que vocês estão vendo, ela parou lá no céu, numa cidade da Turquia, há 18 dias antes da terra tremer na Turquia. 18 dias antes do terremoto que abalou a Turquia e também a Síria. 18 dias antes dessa nuvem na cidade, todo mundo ficou apavorado. O que é isso? O que significa? Ela ficou por duas horas no ar. O vento batia e não desfazia a nuvem. Os cientistas arranjaram as explicações que eu acredito, acredito-se na ciência, porém, acredito também na palavra de Deus e a ciência apenas comprova o que a Bíblia diz. Então, eles dizem, não, isso aqui são ventos flutuantes que juntaram poeira e se concentrou aí e ficou isso aí. Mas o vento, por que o vento não desfez de jeito nenhum essa nuvem? Ficou por duas horas. Pessoal assombrado. Isso aqui são sinais dos tempos, isso é sinal da natureza. Vamos lá, para vocês entenderem aqui do que se trata. Então, vamos para a segunda imagem. A segunda imagem é surpreendente. Vamos lá. Segunda imagem aqui para vocês, olha. Isso aqui é um mapa. O mapa da região onde aconteceu o tremor de terra. Turquia, certo? Aqui tem o Líbano, Chipre, Síria. Aqui embaixo tem o Iraque, tem o Irã mais na frente, o Irã, Damasco. Mais lá na frente a gente vai ter Israel, ali, Istambul. E aqui foi a região onde houve o tremor de terra. Alguém pode estar dizendo, o que é que tem a ver aquela nuvem com a imagem? Isso aqui é a imagem feita de satélite, né? Agora vamos mostrar a próxima imagem. Gente, é de arrepiar. A próxima imagem. Chegando aí. Olha, aqui é a região onde houve o tremor de terra. Aqui é a nuvem. Aquela nuvem aqui, olha. Mais uma vez. Tem alguma semelhança, gente? Dessa nuvem para a região onde houve o tremor de terra de 7,8 graus de magnitude na escala Richter. Tem alguma semelhança ou não? Vejam só. Vamos inverter aqui a imagem. Vou rodar essa imagem aqui para vocês verem como é interessante. Olha só. Veja só. Olha aí, gente. Eu inverti aqui a imagem. Apenas deve ter aí essa foto aqui. Parece ou não parece, gente? Coincidência? Foi montagem isso aqui, gente? Foi montagem? Foi não. É fake news? É não. Isso aqui é real. Tanto isso aqui é real como isso aqui também é real. Essa imagem é real. Pode procurar que vocês irão ver aí. Todos os jornais do mundo, gente, mostraram essa imagem aqui dessa nuvem concentrada lá no centro da cidade 18 dias antes de acontecer isso aqui. Já se foram já se foram mais de 25 mais de 23 mil dos nossos irmãos já não estão mais conosco. Porque isso aqui foi um sinal um sinal de que algo iria acontecer mas os homens não decifraram o que seria. Isso significa o quê? Isso significa que Deus está sempre se comunicando com a humanidade e nesses últimos dias Deus está usando a ciência. Deus está usando ou melhor a natureza. São fenômenos diversos acontecendo simultaneamente nos quatro cantos da terra. Lá no Chile esses dias agora essa semana um tornado de fogo. Nunca vi isso na história da... Nunca... Eu nunca vi isso na minha vida um tornado de fogo no Chile aqui no Brasil e em especial Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina a água está batendo com força a chuva está chovendo milímetros por dia que era esperado por três meses num dia só nuvens em formato de rolo R.O.L.O. isso é comum fenômenos naturais é fenômeno natural acontecia só em Santa Catarina em Balneário Camboriú de vez em quando esporadicamente uma nuvem daquela naquele formato assim sabe que parece que não tem fim aquelas trombas d'água assim gigantesca sempre aparecia são raras mas sempre aparecia esporadicamente hoje não hoje está aparecendo constantemente São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina Minas Gerais em todos os lugares está aparecendo a nuvem em formato de rolo todo mundo filmando quando o pessoal vê aquela nuvem é todo mundo filmando tirando foto por quê? porque eles estão admirados por quê? porque não é uma coisa comum corriqueira costumeira é algo que chama a atenção que atrai a atenção dos homens que são fenômenos naturais são mas não deixam de ser sinais dos tempos sinais de Deus porque os sinais de Deus a maioria deles é através da natureza Deus sempre usou a natureza para falar com os homens o problema é que nós não queremos enxergar essa realidade são sinais todos os dias fenômenos que tem intrigado os cientistas os estudiosos e que tem preocupado as autoridades na China na Inglaterra na Indonésia são animais girando em círculo tanto ovelhas como cavalos cabras carneiros patos são aves voando assim em círculo peixes nadando em círculo formiga e cada um tem a explicação tem a ver com o eixo magnético da terra tem a ver com o sistema sensorial dos animais não sei o que tudo explicadinho nos mínimos detalhes e a gente acaba se esquecendo que isso aí está dentro de um contexto profético na Bíblia inserida no livro sagrado Jesus falou sobre isso os profetas falaram sobre isso olha a natureza está se revelando a natureza está reagindo porque ela está sendo açoitada a natureza tem sido agredida de forma desumana por nós seres humanos e ela está reagindo reagindo nos quatro cantos da terra e Jesus disse quando a natureza estiver reagindo quando estiver acontecendo esses fenômenos naturais com mais intensidade com muita com muita constância de chamar atenção olhe para o céu e saibam que vai aparecer sinal no céu na lua nas estrelas no mar é sinal de que eu estou próximo de regressar a terra quando estiver acontecendo esse desequilíbrio todo é sinal de que o mestre está voltando e ele vai voltar gente sabe por quê? porque ele nunca mentiu nunca se enganou não é filho do homem para quemita nem filho do homem para que se arrependa ele vai cumprir com sua palavra tim-tim por tim-tim nós devemos orar por os nossos irmãos turcos sírios é uma situação em que todo mundo está se comovendo vocês sabem muito bem que que a a Síria e Israel eles não têm uma união um pacto diplomático eles não se entendem de forma alguma estão sempre assim olha Síria e Israel mas você sabe o que o ministro de Israel fez? está ajudando a Síria e ele disse é assim que nós temos que fazer com os nossos vizinhos com os nossos irmãos apesar de todos os conflitos o mundo inteiro está se comovendo se compadecendo da situação da Turquia e da Síria a Ucrânia a Rússia todo mundo ajudando Estados Unidos Brasil você que não pode ajudar financeiramente a gente pode ajudar em oração são milhões e milhões de pessoas que estão numa situação que meu Deus do céu eu fico revoltado quando eu vejo pessoas reclamando de tudo porque o leite derramou porque o pneu do carro furou porque chegou atrasado na reunião porque quer que aumente o salário cheio de saúde reclamando de barriga cheia de bucho cheio e olhe para essa situação ali dos nossos irmãos olhe pessoas ali que não tem mais nada e mais ninguém sem contar aquelas que não se foram nós somos mais do que bem-aventurados nós moramos num país abençoado que não existe esses tantos tremores assim a ponto de causar o que ocasionou e que todos nós estamos vendo gente temos as nossas dificuldades sim todo o país tem toda nação tem mas somos felizes dá pra ser feliz dá pra viver dá pra enfim gente vocês estão me entendendo eu acredito então dê glória a Deus ao invés de murmurar rapaz dê glória a Deus mulher agradeça a Deus porque nós aqui somos muito privilegiados gente oh meu Deus do céu que Deus abençoe a todos vocês e fiquem atentos nos jornais sabe nas informações nos céus no mar na terra porque os sinais vão vão aparecer com mais intensidade coisas que nunca víamos antes iremos ver daqui pra frente já estamos alguém vai dizer já estamos vendo mas vai aparecer mais coisas espantosas e absurdas inacreditáveis aí quando pensar que não Jesus volta pega muita gente de surpresa porque ele vem como um ladrão de noite ele vem como a velocidade de um raio de um relâmpago que sai do oriente e se mostra o ocidente como não abrir e fechar de olhos muita gente vai ser pega de surpresa mas Deus não tem o culpado por inocente estou aqui transmitindo aqui a informação com conteúdo bíblico teológico tá bom que Deus abençoe a todos vocês Sátrio Araújo aqui TV Paraú até a próxima se Deus quiser